No vídeo de hoje vamos aprender a fazer um docinho caseiro, uma ambrosia caseira delicioso que todos amam, essa receita minha sogra que me passou e aqui em casa faz o maior sucesso Então vamos iniciar aqui em um recipiente, vou começar adicionando 6 claras de ovos Então estou usando 6 porque eu vou usar 2 litros de leite, se você for fazer 1 litro de leite usa só 3 claras de ovos que a gente vai bater com o auxílio de uma batedeira até ficar em ponto de neve Muito bem, tudo bem batidinho aqui as nossas claras, vamos adicionar as gemas Então é só adicionar e ir batendo tudo muito bem Tudo bem batidinho, vamos adicionar aqui uma panela bem grande no nosso fogão A maior panela que eu tenho é essa panela de pressão aqui que é de 5 litros Está meio velhinha, mas panela velha que faz comida boa Então eu vou adicionar aqui o meu leite, esse leite aqui é natural mesmo aqui Na minha região vende esse leite tirado direto da vaca no mesmo dia Então eu deixei esse leite aqui cortar, se for o leite de caixinha para cortar o leite é só colocar uma colher de vinagre, uma colher de limão que o leite dá uma cortada Em seguida eu vou adicionar aquela nossa batida que fizemos dos ovos e misturar tudo muito bem Então nesse ponto eu vou colocar aqui 1 kg de açúcar refinado Estou colocando 1 kg porque estou fazendo 2 litros de leite Mas se você fizer um só pode colocar meio litro ou 300 gramas que também fica muito bom Então para ficar bem mais gostoso vou colocar aqui um pouquinho de canela E também vou colocar um pouquinho de cravo, opcional e a gosto Feito isso vamos ligar aqui o nosso fogo e deixar cozinhando aqui mais ou menos 1 hora e meia Demora bastante mesmo até ele cozinhar bem e secar o líquido, dá uma olhada Já desceu aqui uns 4 dedos de líquido que já cozinhou, como é que ele vai ficando E olha só, depois de mais meia horinha aqui, passaram-se quase 2 horas, ficou 1 hora e 40 mais ou menos Já está pronto o nosso docinho, essa é a cor, essa é a consistência Então quando chegar nesse ponto já pode desligar que já está tudo pronto Então vou montar aqui um prato para mostrar para vocês como que ficou E olha só, chegou o melhor momento, hora de experimentar meus amigos E olha, pode fazer com os olhos fechados que aqui ficou maravilhoso Pode fazer com leite de caixinha também que fica show de bola Se quiser dar uma diminuída no açúcar que eu tenho certeza que todos vão amar Então se você fizer, tira uma foto e manda para mim e para o meu irmão Para a gente ver o resultado da receita de vocês E bom apetite Muito bem amigos e amigas, chegamos ao final de mais um vídeo Eu já quero aproveitar e mandar um forte abraço para você Que deixou o nome da cidade no último vídeo Como de costume eu quero muito te agradecer por ter deixado a sua curtida Então o primeiro forte abraço vai para a Elza Vieira Que a Elza, ela é de Goiânia, Goiás Um forte abraço Elza, obrigado por ter deixado a sua curtida e o seu comentário E o segundo forte abraço vai para a Edna Que a Edna, ela é de Marília, São Paulo Muito obrigado Edna por ter deixado a sua curtida e o seu comentário Se você também estiver curtindo o vídeo, você já sabe Deixa o seu gostei e não se esqueça de deixar aí nos comentários O nome da sua cidade junto com o seu nome E dessa forma eu e meu irmão vamos te agradecer por ter deixado a sua curtida Muito obrigado por assistir o vídeo até o final E nós nos vemos nos próximos vídeos Tchau!